Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Webmaster e bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de exército brasileiro. Hoje eu vou fazer um treino de terceiro sargento pra cima, o treino dos graduados basicamente pra poder subir de patente. Eu já fiz os 9 recrutamentos que eu preciso fazer, tô só esperando o código que vai ser enviado no grupo do Discord. Eu não vou deixar o microfone muito perto de mim, vai ficar um pouco mais baixo meu áudio, mas é só porque eu tenho que ter foco máximo e meu teclado tem que estar perto de mim pra fazer os polichinelos. Após eles, no caso, irem pra próxima etapa, que é os parkours, aí é um pouco mais fácil eu vou fazer com o teclado longe de mim, porque parkour, né, é a parte menos difícil do treinamento. Enfim galera, vamos lá pro treino. Certo. Estou eu no jogo, vou colocar, obviamente, o fardamento correto. Tá aí até lá o treinamento. Inclusive, eu coloquei as... Aham. Fiz isso há 3 segundos atrás e já tô meio esquecendo. Tá, é logo ali que tem que ir. Ok. Aqui é onde eu fico. Fechar o servidor. Então vai ser só nós seis. Tá bom. Eu acho que é um pouco mais rápido, então. Faça isso. Certo. Falou só em chama-me Comandos de Easy e serei responsável pelo seu treinamento físico. Não fale sem permissão. Caso necessite falar, diga a PPF e estarei atendendo. Eu vou lembrar que devem utilizar o pronome Senhor Comandos. Imagino que seja pra qualquer oficial ou seja por causa da divisão. Devemos iniciar o pronome de direitos ao timer de 300 segundos. Acho que a gente não... Opa! Epa! Foi na hora de errar, hein, meu amigo. Perdão. E aqui o que o que eu sou na canção. E aí E aí E aí E aí Eu vou até organizar o meu microfone Faltando 20 e poucos segundos Eu acho que tá de boa Eu espero Que eu tenha escrito tudo certo Quem terminou fica em render-se Eu julgo que se eu tiver escrito alguma coisa errada Se for pego mentido será dispensado Cara, por favor Que eu tenha escrito tudo bem certinho Que eu não tenha pulado um número Ai, eu espero Centralizem em minha volta Eu irei utilizar apenas comando direita Vou ver Atenção Certo Tentar prestar atenção o máximo possível Eu tenho quase certeza que eu tô certo Porque foram cinco, né Eu vi que o segundo e o último foram um um Eu acho Eu tenho que ficar mais ligado nisso Somente o Biel Teve alguma coisa que eu não vi E o Danilo É, o Danilo também conseguiu Eu tô interessado em ver o vídeo depois Pra ver o que aconteceu aqui Porque se eu não me engano Foram Foram cinco E aí, galera Gavei da edição aqui Vim aqui pra avisar Que eu tava certo Foram realmente cinco Direita Volvers Infelizmente o Senhor Comandos Acabou se enganando ali E falou que era seis Provavelmente Ali entendeu que o Biel Estava olhando pra trás Mas na verdade eram cinco E eu só quis aqui Vim pra avisar vocês E enfim Continuem com o vídeo Vamo lá Hora da marcha Marchar Vamo lá Preparado para marchar Vamo lá, galera Misturei o gente com galera Tudo bem que na verdade Eu vou dizer Companheiros Pelo menos eu só vi Terceiro sargento até agora O primeiro É qual? E é terceiro também Acho que aqui só tem Terceiro sargento Qual é o plural De terceiro sargento? Terceiros sargentos Ou só Sargentos Fica no plural Aí seria Terceiros sargentos Me parece que só Os sargentos Seria com S Por mais que Falando fique estranho Hora dos parkours Essa vai ser a hora Complicada Desse treino Desse treinamento físico Auto Formação Pra causa dos lados Ok Faz sentido Ok Ao lado Tá vamo gente Confio em todos vocês Boa sorte a todos Os terceiros sargentos Ao meu lado Ao timer Eu não tenho porquê De correr A pressa É inimiga Da perfeição Ao lado Beleza Ok Se tu quer que eu fique aqui Ok Eu vou Aparentemente Ao timer Vai ser bem rápido Isso aqui Ó Deu Olha só Os caras tão muito confiantes Mas meus parabéns Vocês São muito bons Sob pressão Na verdade Eles provavelmente Treinaram isso aqui Fora de Treinamento Porque essas construções Sempre estão aqui Eu infelizmente Não fiz isso Eu não sei por que Eu não fiz isso Eu podia ter treinado Pra ser tipo Bem mais rápido aqui Mas sinceramente Eu tô bem Bem tranquilo Nossa Olha aí O comando está Tá Esse daqui Foi o mais fácil De todos Sejam bem-vindos Terceiros sargentos Eu Eu gostei muito Desse parkour Eu só Eu vou rever Depois do vídeo E ver se o aspirante Ao oficial Ao meu lado Utilizou Quarta caminhos E daí Eu sempre tive essa dúvida Se eles contam Como ultrapassa Mas pelo visto não Porque na parte Onde eu posso Passar pelas paredes Ali em cima Onde eu tenho que passar Não vou conseguir ver agora Mas Eu posso Fazer aquilo tudo Em dois pulos É bem Simples Eu não entendo Por que que Todo mundo Fica na fila De trás Por algum motivo Ok Ele percebeu Que eu Tava na Fila Alzheimer De logs Pode ir Não entendi Alzheimer Ok Nossa Eu fiz um pulo Muito estranho ali Nem eu entendi Agora isso aqui Olha aí Tá Cada um desses pulos Eu podia ter feito Um quarto a caminho É impressionante Se eu tivesse corrido Eu podia ter feito isso aqui Em Um Dois Três pulos Fila Ao Atrás do clone Nascimento Vou ficar aqui Que era o meu posto No início Do Treinamento Achei que é interessante Esse daqui Eu vou gostar de passar Eu acho Certo É pra todo mundo Passar mais tempo? Ao Timer Calma gente Ele só se teleportou Vamos lá Três Dois Um Já Mas não foi Tentei prever Quando ele fosse Fazer o timer Ai Nossa Eu quase Não consegui Eu não Prestei atenção Nossa Sinto muito Eu podia fazer Mais rápido Podia Mas eu tô Num treinamento Eu não vou arriscar Na parte final Eu dei uma Aceleradinha Mas Beleza Eu tô ansioso Pra fazer gramatical Se é que vai ter Pila atrás do clone Cadê? E lá atrás do clone Cunha? Tá Eu não sabia que cunhas Eram pedidas Do nada Tô comandos Agora irão realizar a frase gramatical O tema será A importância dos graduados Não enviem-se Permissão É Teve frase gramatical A importância dos graduados Os graduados são de extrema importância Importância Eles que mantêm O exército brasileiro Em ordem Que são o futuro Não Vamos lá Futuro E Com seu coleguismo Pense em qualquer Guerra Eu espero que eu tenha escrito tudo certo Irei anunciar os aprovados Bem rápido Esse processo Durou menos de meia hora Quer dizer Durou meia hora Quem foi aprovado Irá estar com uma bolha azul Certo 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 Quem mais Certo Apenas Um passei Agora serei segundo sargento Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente Foi muito legal esse treinamento Gostei muito Do senhor comandos E como ele Nos Acho que é instruir O que se fala Não sei Mas ele foi um ótimo instrutor Bom gente Esse foi o treinamento Eu vou Pausar agora E voltar Quando Eu tiver Sei lá Conseguido a patente Pra mostrar pra vocês Não é muita mudança O nome muda E agora eu posso participar de divisões Se eu não me engano Mas ainda assim É uma conquista muito legal Porque Eu trabalhei bem duro Pra conseguir aqueles nove Recrutamentos E tudo valeu a pena No final Eu só gostaria De deixar registrado Que O senhor comandos Tá me encarando Eu achei isso engraçado Daqui a pouco Ele vai me dar A patente nova Ele já dispensou Os outros Que infelizmente Não passaram E eu desejo Boa sorte pra eles E aqui estamos Com a patente Segundo sargento Depois de muito tempo Consegui ela E agora é rumo A primeiro sargento Irei fazer mais Alguns recrutamentos Talvez eu gravar Alguns deles Pra não ficar sem Conteúdo No canal E até lá Se cuidem Falou galera Deixem like Se inscrevam no canal E fui Falou